O relatório que foi lançado hoje, ele traz um cálculo inédito das externalidades da gestão de resíduos em termos de qual é esse custo, qual é o custo do impacto dos resíduos mal geridos no meio ambiente, na saúde, nas emissões de gases de efeito estufa e demonstra que se adotarmos as medidas adequadas da redução da geração, maior reciclagem, nós vamos conseguir reverter essa conta, que hoje é de algo em torno de 350 bilhões de dólares para um retorno positivo de mais de 120 bilhões de dólares. Nesse momento, o que nós conseguimos demonstrar pelo relatório é que os tomadores de decisão precisam integrar os esforços. Não temos mais espaço para iniciativas individuais, soluções isoladas, precisamos realmente de uma abordagem holística. O momento da gestão de resíduos em silos, em compartimentos, terminou. Precisamos, desde o processo do design, manufatura, produção, venda, distribuição, exportação, gestão de resíduos, gestores públicos que realmente compreendam que este novo momento é urgente de ser implementado e que comecem esse processo desde agora. Um dos temas muito pertinentes na gestão de resíduos é como evoluir a gestão de resíduos e trazer uma transição justa. Nós precisamos entender que existe um contingente bastante grande de pessoas que tiram o seu sustento dessa gestão de resíduos e que precisam fazê-lo em segurança, com os equipamentos adequados, na forma adequada e no local adequado. Então, este novo modelo que está sendo defendido, ele traz este conceito da integração dos catadores, dos microempreendedores e da questão da igualdade de gênero também no processo de tomada de decisão. Então, é preciso que realmente esses conceitos estejam colocados em prática durante essa transição de uma gestão de resíduos sólidos que mira o século passado para uma gestão circular de resíduos sólidos. Obrigado. 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 Obrigado.